Ninguém duvida que os dois formam um par perfeito, mas sustentar esse namoro entre arroz e feijão tem pesado no bolso do consumidor. Tá tudo muito caro, fica difícil da gente manter tudo. Pesa muito no bolso do consumidor, né? A gente tem que até entender se esses repassos estão vindo do produtor, inclusive. Porque os supermercados, os fornecedores estão passando esses valores altíssimos para o consumidor final. Tanta reclamação não é para menos. No último ano, a produção desses dois produtos, indispensáveis na cesta básica, não acompanhou o ritmo da procura. O que provocou uma alta de 55,18% no preço do arroz e de 67,54% no valor do feijão. Na última pesquisa do Procon Goiás, realizada em 15 supermercados de Goiânia, foi constatada uma variação bastante significativa na venda final desses dois produtos. O pacote de 5 quilos do arroz tipo 1 foi encontrado entre R$ 18,99 e R$ 24,99. Já o quilo do feijão carioquinha tipo 1, entre R$ 6,49 e R$ 8,79. Mesmo na bronca, o consumidor tenta de todas as maneiras economizar na hora de comprar. Eu dividi o valor e vi se compensava comprar o maior. Aí como eu vi que não compensava, que fica o mesmo valor. Então arroz de 5 quilos está levando de 2 para aguardar um preço melhor. Isso. Tem que ser criativo, ver outras formas de cozinhar, ver outros alimentos que estão mais em conta, buscar uma forma de se reinventar na verdade. Tem que colocar mais água no feijão? Tem que colocar mais água no feijão. E colocar algumas verduras, uns complementos para poder render. A alta no preço desses produtos também atinge diretamente o comércio, que depende do arroz e o feijão no cardápio. Como nesse restaurante de Goiânia, que precisou segurar os preços de alguns pratos para não assustar os clientes. A gente está esperando a pessoa recuperar um pouquinho, ver se a gente tem alguma esperança de abaixar os preços. Então a gente simplesmente diminuiu nossa margem de lucro, muito. Diminuímos bastante a margem de lucro para segurar o preço e manter o nosso cliente. Os clientes do restaurante consomem por mês uma tonelada de feijão e mais uma tonelada e meia de arroz. E para garantir os queridinhos nos 30 pratos oferecidos no cardápio, é preciso negociar bastante com os fornecedores. A gente tenta comprar em parceria, né? Junto a algumas casas que você consegue comprar em maior volume e com um valor um pouco mais abaixo, mas não é tão fácil.